Inovação. É isso que move o mundo, que nos faz andar para a frente. Hoje, mais do que nunca, convivemos com isso diariamente, causando a mais significativa das mudanças. A mudança nas pessoas. Novos aprendizados criam novas ferramentas. Novas habilidades criam novas lideranças. Novas competências criam um novo pensamento crítico. Novos conhecimentos solucionam velhos problemas. Novas tecnologias geram uma nova forma de viver. Novos pensamentos geram colaboração. Novas experiências melhoram a vida. Habilidades estão sendo desenvolvidas para que a máquina trabalhe, ou seja, inventada pelas pessoas e não a substituam. Porque quando inovamos e nos reinventamos, somos melhores ainda. Estamos desenvolvendo as habilidades do futuro. E vamos juntos contribuir para esse novo mundo. Mostrando às pessoas que a melhor forma de sobreviver às mudanças e vencer é vivendo-as intensamente. A melhor forma de sobreviver às mudanças. 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 Obrigado.